Gente, o que dizer da orla de Natal? Sou cidadão natalense e a orla daqui é considerada provavelmente a pior das capitais. Das capitais, não do Nordeste, das capitais do Brasil. Olha, não tem nada de atrativo, ao longe vemos o bairro de Petrópolis, é onde estão os edifícios lá em cima. Fizeram a orla, ou seja, fizeram o calçadão em cima da praia. Eu já conheço algumas cidades do Nordeste, João Pessoa, Maceió, Recife. E a faixa de areia é extensa, onde o turista para chegar até a praia, aqui não, já fizeram contenção com essas pedras, não existiam essas pedras aqui. E o mar sempre está avançando, destruindo de dois em dois anos aproximadamente o que é refeito pela prefeitura. Não tem um atrativo à orla de Natal, não tem. Observe que não tem atrativo. De vez em quando o mar avança e a própria erosão do mar danifica o calçadão. Observe, mais à frente. Tem essa pista aqui, a ciclovia, para os caminhantes. Mas isso não é tudo, gente. Eu considero, até o prefeito daqui, atual, Álvaro Dias, estamos no mês de outubro, dia 26, na segunda-feira. Até o prefeito daqui, Álvaro Dias, atual, ele considera essa orla muito feia. E é feia. Não é ironia, gente. Eu acho que o turista que chegou aqui em Natal, acham até o litoral bonito, ou seja, mas essa orla aqui, desculpe, mas não está muito baixo.